Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nós estamos falando aqui diretamente da terra do Luva de Pedreiro, da Anitta, do Cachorrão do Brega, também do Natanzinho. Coloque a sua própria referência e diga nos comentários. Vamos ao vídeo. Hoje nós vamos começar falando sobre as redes sociais, a importância das redes sociais na vida política do país. Antigamente, os políticos costumavam dizer coisas num determinado momento e num outro momento eles diziam algo totalmente diferente, totalmente o contrário daquilo que eles haviam colocado ou se posicionado em pleitos anteriores. Hoje isso é possível? É, porque para o descaramento, para a hipocrisia, para o cinismo da maioria dos nossos políticos, evidentemente não há limites. Mas as redes sociais acabam de desmascarar pelo menos quatro indivíduos. Nós já deixamos no canal, à noite, um vídeo mostrando dois episódios sobre a questão do voto impresso. Políticos que antes defendiam e que hoje mudam o seu posicionamento por uma questão de natureza eleitoral. Eleitoreira, não é eleitoral. Eleitoral é quando você trata sobre o pleito, sobre eleições. Eleitoreiro é quando você tenta distorcer a realidade ou faz algum tipo de trambique para se dar bem no processo eleitoral. Então as redes sociais desmascaram antigos defensores do voto impresso. Quem são eles? Primeiro de tudo, o PDT, que é um histórico defensor do voto impresso. Mesmo com a implementação da urna eletrônica a partir da eleição de 1996, o partido de Ciro Gomes continuou defendendo o voto impresso, a impressão do voto para que se possibilitasse a recontagem em caso de necessidade. Outro, Lula, quando presidente, sancionou um projeto de lei que teve como autor o então deputado Jair Bolsonaro, que hoje é presidente da República. Ele era um dos autores e um dos defensores do projeto que implementava o voto impresso no processo eleitoral, que já deveria entrar em vigor na eleição de 2014. Quer dizer, você teria evitado toda a crise institucional do país que resultou no impeachment da Dilma Rousseff se as eleições de 2014 tivessem adotado o voto impresso e, portanto, o voto auditável. Quer dizer, as eleições hoje no Brasil, elas não podem ser auditadas em caso de algum flagrante de ilegalidade. Você flagra a ilegalidade, mas depois não pode recontar, porque fica tudo no sistema que logo depois da votação ele é zerado. Bom, mas enfim, Lula na presidência sancionou esse projeto, a senadora Simone Tebet, no momento em que o projeto vai para o Senado, ela também o defende, inclusive há vídeos circulando, a rádio Jovem Pan colocou esses vídeos para que a população tivesse conhecimento e, claro, a grande mídia, chamado consórcio de mídia, do qual não faz parte a Jovem Pan, nega isso, acha que o presidente também, assim como alguns membros do Supremo Tribunal Federal, estaria fazendo um discurso contra a democracia ao defender o voto impresso. E o deputado Rodrigo Maia, esse foi vergonhoso porque ele nem se justificou, ele apenas acusou o presidente de mentir quando Bolsonaro, na sua live da última quinta-feira, disse que Rodrigo Maia era um defensor do voto impresso e depois passou a defender o contrário. E ele disse, olha, eu não mudei, mas não explicou nada. E, no fim das contas, foi colocado um vídeo do discurso seu na época em que exatamente ele defendia o voto impresso. Quanto a Lula, ele, na eleição de 2002, quando ele era candidato, ele atacou as urnas eletrônicas, atacou a possível existência de fraudes no processo eleitoral, de que maneira? Segundo ele, isso acontecia porque havia municípios como, talvez, eu não sei se isso acontece ainda, é preciso a gente dar uma checada nos números atuais do Tribunal Superior Eleitoral, havia municípios em que o número de eleitores era maior do que o número de habitantes. Aqui mesmo na região de Autos, micro região, nós temos um município próximo com uma distância de mais ou menos 20, 25 quilômetros, que é Pau d'Arco do Piauí, onde o número de eleitores era maior do que o número de habitantes. E também na micro região aqui em Coivaras, o número de eleitores chegava a ser quase igual ao número de habitantes, em pleitos anteriores. Então, lamentável a postura dessas pessoas que mudam em face da conveniência política, em face, não são políticos, são, na verdade, oportunistas. O segundo tema do nosso vídeo de hoje é a nova condenação do locutor de TV e blogueiro Itamir José, vulgo Tony Trindade. Ele foi multado em dobro, na quantia de 5 mil reais, portanto a 10 mil reais. A multa foi para ele e para a empresa de sua propriedade que edita o suposto portal Lupa1. Por quê? Porque houve, segundo a Justiça Eleitoral, a distorção de dados da pesquisa Opinar, com o objetivo de favorecer a campanha de Rafael Fonteles e prejudicar a campanha do médico Silvio Mendes. O desembargador Ilo de Almeida Souza disse, na sua decisão, que a liberdade de expressão, que foi argumentada pelo locutor, não encontra amparo, não encontra respaldo na mentira, na criação, na fabricação de notícias. Notícias têm que ser o relato da realidade. Você não pode produzir uma notícia com base numa ficção. Isso aí não é notícia, isso é ficção. E, claro, num processo eleitoral você leva prejuízo para um determinado lado. E, claro, o magistrado entendeu de aplicar essa multa em tobro ao locutor de TV e blogueiro. Outro assunto no programa de hoje é a diada votação do processo contra Regina Souza e Wellington Dias. Esse processo, ele tramita desde 2018. Diz respeito exatamente ao pagamento de influenciadores na campanha de 2018 para levantar a bola do então candidato à reeleição, ex-governador Wellington Dias, hoje pré-candidato ao Senado, ao mesmo tempo em que, olha, declinava o nome dos seus adversários. Houve uma pessoa chamada Paula Hollander, que se insurgiu contra isso, levou o caso ao conhecimento público e, em razão das investigações do Ministério Público Eleitoral, chegou-se a uma empresa chamada Lajoie, controlada por petistas, e que fazia exatamente esse tipo de trabalho. Contratava influenciadores digitais para, comprando-os a peso de ouro, pagava dois mil reais para o cara ficar em casa dizendo o Hélito é o melhor, a Glaze Hoffman é o melhor, Lula é o melhor. E aí as redes sociais, eles ganhavam rapidamente trend topics no Twitter, nas principais redes sociais do país. Então, o processo estava pronto para ser julgado no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, quando o desembargador José James pediu adiamento na tarde desta quinta-feira, dia 21 de julho de 2022, alegando problemas de saúde. O fato agora é que não se sabe qual vai ser a nova data para esse julgamento, mas a eleição está bem aí, faltam dois meses e meio, é preciso que se tome uma decisão antes do pleito, exatamente em face dos atos praticados, para sabermos de fato se a Justiça considera que houve ou não crime por parte do senhor Wellington Dias, que poderá ficar inelegível. E no caso da doutora Regina Souza, que é a atual governadora do PT, que também poderá ficar inelegível, mas pior do que isso, para o PT poderá ser cassada do seu mandato de governadora. E nesse caso, quem assume o mandato seria o presidente da Assembleia Legislativa Temístocles Filho, do MDB, que na condição de governador, poderá inclusive ser candidato à reeleição. E aí muda tudo, essa decisão do tribunal poderá mudar tudo dentro do processo eleitoral aqui do Estado do Piauí. Finalmente, nós encerramos o nosso comentário de hoje com essa nova pesquisa do Poder Data. A pesquisa do Poder Data, que é do Poder 360, um site de notícias aqui do Brasil, onde se coloca o presidiário temporariamente em liberdade, Luiz Inácio Lula da Silva, com 43%, e o presidente Jair Bolsonaro com 37%, uma diferença aproximada de 5 a 6 pontos percentuais. Para quem já esteve 15 pontos, 20 pontos na frente, segundo as pesquisas eleitorais, é um sinal amarelíssimo na campanha do senhor Lula da Silva. Agora, a diferença bem pequena entre ele e o Jair Bolsonaro e o presidente também diminuiu a distância para o petista nos levantamentos de outros institutos, que é o BTGFSB, Datafolha e GenialQuest. Outras pesquisas que foram realizadas mostram exatamente o ajustamento dos números dos institutos de pesquisa. E eu gostaria de fazer aqui um questionamento. Por que não questionar judicialmente esses institutos em face da discrepância que havia no ano passado e no começo deste ano, em todo o primeiro semestre, em relação aos números que horas se apresentam? Talvez não seja o momento certo. Bom, na campanha de Bolsonaro, no começo da campanha, logo no início da campanha, os seus coordenadores esperam que ele já esteja à frente do processo eleitoral. Eles esperam, inclusive, que na convenção do partido, do PL, o Partido Liberal, o presidente já apareça em pesquisas, algumas dessas aí, empatado com o candidato do PT, o pré-candidato do PT. Mas um outro fato, na questão das pesquisas, o presidente Jair Bolsonaro divulgou uma informação de que os bancos têm muito interesse na eleição do presidiário temporariamente em liberdade, porque deixaram de ganhar bilhões de reais, só na questão do PIX, 20 bilhões de reais. E denuncia que o encontro de Lula com banqueiros, proprietários de bancos, que são financiadores da maioria das pesquisas eleitorais, teria exatamente por objetivo discutir essa questão, que é o fim do PIX. Quer dizer, uma denúncia do presidente que precisa ser levada a sério. Mas tratada também pelos meios de comunicação. Investigar se isso de fato procede. Investigar que tipo de compromisso assume o senhor Lula da Silva com os banqueiros, uma vez que ele também é considerado o pai dos banqueiros, através dos programas de recuperação que implementou ao longo do seu governo. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Tony Rodrigues, Além da Notícia.